Olha o cachorrinho feo da puta, ele é bonitinho, ele faz um tabagouço Ele tem um gostoso, ele gosta de parar, ele vem pra fazer um tabagouço O nome dele é cachorrinho feo da puta Feo da puta, 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 feo da puta Baixa aí, feo da puta, 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 feo da puta Aí você vem com baitolagem, eu manto o Manoel da Goiaba, aí eu sou ruim Top salve galera, Bismarck na área, beleza? Eu tô passada, chocada Rapaziada, é o seguinte, como você já viu no título aí, hoje o vídeo só é diferente Hoje eu vou fazer o que rapaziada? Hoje eu vou pegar essa cachorra aqui ó, hehehe, dá um salve, dá um salve, dá um salve Pra calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Manda o povo se inscrever no canal, vai, manda, manda Não quero falar com você Fechou mano, fechou, aqui o Piadas daquele jeito, dá um salve, dá um salve, dá um salve Aí mano, é nóis Dá like Rapaziada, hoje eu vou fazer o que? Hoje eu vou ali na casa ali, onde vende ração, onde vende vacina e tudo É Vou comprar uma vacina anti-sil, pra poder aplicar nessa cachorra Porque ela, a última vez que ela entrou no sil, ela embuchou Sem vergonha, saiu pra rua, deu umazinha e voltou com o buchão, entendeu? Teve uns filhotinhos, nós já doamos todos os filhotinhos, os filhotinhos tudo bonitinho Alô Dessa vez eu vou fazer o que? Eu vou aplicar uma vacina nela, pra poder cortar o sil, pra ela não poder entrar no sil, fechou? Pronto espertinho Mas eu vou fazer o seguinte rapaziada, eu vou passar pra vocês aqui a visão que eu fiquei sabendo Você não pode fazer isso todo, todo ano que a cachorra entrar no sil, que ela entra de 6 em 6 meses e entra no sil Aí se você aplicar todo ano que ela entrar no sil, vai gerar, vai virar um câncer Essas vacinas anti-sil, vira câncer na cachorra Então a dica que os veterinários dá, é você aplicar uma vez de 2 em 2 anos ou se bobear até mais Porque dependendo você aplica, eu vou aplicar como eu vou aplicar nela hoje E aí dá falta uns 3 meses pra ela entrar no sil ainda Ela vai ficar esse ano todinho, ano que vem, sem entrar no sil, por causa de uma vacina, entendeu? Se todo ano você aplicar, aí vai gerar, vai dar câncer na cachorra, beleza? Então já fica a dica aí pra você Você é foda, você é foda É verdade Pai E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve aqui no canal, pode dar uma força pra nós, beleza? Não, não, não Já vai chegando no like, já dá uma força no carro dos parceiros, que tamo junto Só rapaziada top, beleza? É tudo legal, né? E ela tá ali, ó, porque ela tá adulando já, né? Tá adulando a cachorra? Cachorra Como é que é o nome dela? Nedeira É Sassá Cachorra Cachorra Sassá Cachorra Sassá É nóis, rapaziada, bora! Quanto é que tá a vacina? Ó, eu tenho uma S5, ela já vem encartelada com a seringa Isso Eu tenho essa aqui, ela é só um pouquinho Não, eu quero essa com seringa e tudo já Isso Aí você pode me explicar como é que funciona lá, que eu vou ter que aplicar na cachorra? Eu aplico em cima do pescoço Ah, em cima do pescoço? Sim Ah, achei que era na perna ali, perto da... Isso Puxa o couro e aplica Ah tá, beleza, não tem erro não Deixa eu passar o cartão aí? Se eu tirar, só tenho 5 A obra é uma coisa triste Pronto, rapaziada, compramos aqui a vacina Agora é só chegar em casa e aplicar, fechou? Bora Pronto, rapaziada, acabamos de chegar aqui em casa Já comprei aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui a vacina Essa aqui, ó Vacina, deixa eu focar aqui Vacina anti-fio Tá vendo? 7 reais e 40 centavos Pela explicação que a moça deu Ela dura 6 meses Mas é que eu não falei pra vocês Você não pode aplicar todo ano Porque senão vai dar câncer no animal, entendeu? Então, fica aí a dica aí que os veterinários aqui da cidade sempre falou É bom se aplicar de 2 em 2 anos, se aplica uma vez Pode correr o risco da cachorra pegar bucho, né? Mas é melhor a cachorra pegar bucho do que pegar câncer, né? É verdade Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer aqui o... Vou amarrar a boca da cachorra Porque pelo que eu vi a veterinária explicando É bom você fazer um cabrecho, né? Tipo de cavalo Pra amarrar a boca da cachorra Pra não correr o risco de morder você E como eu sou meio medroso E eu nunca vacinei Nunca meti água em cachorro, né? Eu vou ficar cabreiro, né? Você sabe como que é, né? Mas muito viado! Então vamos com nós Vou colocar o celular aqui Vou fazer aqui os procedimentos E já volto Bora! Eita porra! É, inseta assim Dois Já era! Tá pronto, rapaziada! Agora é só amarrar a cachorra ali Pra poder aplicar a vacina Peraí, peraí! Peraí! Uhu! Ela vai ficar comigo Ela vai pular Vai perder a vacina Peraí! Segura a cachorra, Thay! Tá com medo, né? Ela me mordei Peraí, peraí! É, peraí, Bismarck É assim? Vai cá o franqueado, só! É de frente que você tem que vir com ele Peraí! Ela vai gritar, vai pular! Vai pra lá, Thay! Peraí, eu vou comigo Com medo! Nunca apliquei? Achei! Achei! Apliquei! Apliquei tudo? Nossa! Foi rápido! Aí, rapaziada! Tem que pegar ela aqui, ó! Tá doidona, tá doidona! Aí, aplicou tudo, ó! É doido, né? É que tá tudo! É doido, é energético, né? Foi tudo! Foi, ué! Hum, medroso! Você juiz quem foi o medroso da história, né? Aí, tá com medo! Tá com medo! Eu não entendi foi nada! Agora o vídeo de hoje está terminando aqui, fechou? Espero que vocês tenham gostado dessa fuleiragem que nós fizemos aqui. É a fuleiragem que eu gravei mesmo, só pra gravar mesmo pra vocês, beleza? Porque eu tinha que fazer essa vacina mesmo, porque cachorro ficar muito buchuda. Daqui a pouco não tem como doar mais os cachorros. Ela vai ter que ficar com a casa aí, cheia de cachorro, né? Então já se inscreve no canal, você que não é inscrito, já deixa o seu like e me segue no Instagram, arroba bismarco.fm, tá aqui na descrição o link e é nóis, fechou? NVA 99 de Paraná. Valeu, valeu, valeu! Fui! Que desgraça! Misericórdia! Não sei, que não aguentava nem andar, acordando a filha. Tinha velho aonde? Na lealtérica? Não, menino. Lá da vacina lá embaixo, lá da uma moto. Vacinando o cachorro? Vacinando os velhos. Ah, vacinando os velhos? Contra a raiva? Ah, vacinando o cachorro. Vacinando o cachorro. Eu sei que tava vacinando os velhos. Eu acho que não, pode.